Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. No need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. E Cicred. Gente que coopera, cresce. Estamos iniciando mais um diálogo hoje com um tema muito legal, não muito agradável, mas importantíssimo nos dias de hoje, que é sobre cibersegurança. E quem vai falar conosco é o Daniel Barbosa, que é especialista da E7. Obrigado, Daniel, por falar conosco. Muito obrigado pelo convite, Ed. Bom, é só apresentar a E7 para quem não conhece. Uma empresa que está aí em 180 países, com escritórios em Bratislava, San Diego, Singapura, Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo. Uma empresa dedicada a oferecer segurança para as empresas e indústrias. Isso. Nós oferecemos, com certeza, soluções de segurança para todos os tipos de indústria, mas também para o usuário final. Nós também auxiliamos a proteger a parte doméstica do público. E nós nos dedicamos bastante em pesquisa de segurança, análise de ameaças, tudo para melhorar as nossas camadas. Nós acreditamos muito nessa questão de camadas de segurança, que é o mais adequado para se proteger do cenário que nós temos vivido hoje em dia. Bom, a E7 fez um levantamento, e a gente recebeu esse levantamento, especificamente na atuação desses cybercriminosos no meio esportivo, dentro do esporte. Nesse levantamento que a Bianca mandou para a gente, estima-se que o esporte represente de 1% a 2% do PIB mundial. E também estima-se que as receitas publicitárias do esporte no ano de 2030 devam ultrapassar 100 bilhões de dólares. Quer dizer, não é brincadeira as cifras envolvidas, os esportes envolvidos e também o que está por trás disso em termos de segurança. Eu queria começar com você, Daniel, com relação ao ano passado, um ataque, não sei se eu posso chamar de ataque, se você me permitir, dentro da NBA, com relação à própria NBA, não foi em um time, porque também já teve em times da NBA, mas da própria NBA nos serviços de e-mail externo. Queria que você contasse um pouco desse caso. Esse foi um caso bastante emblemático, Edmo, e repercutiu no mundo todo, traz um pouco à luz o que nós já sabemos há algum tempo. A indústria do esporte é como quaisquer outras das grandes indústrias do mundo, ela movimenta muito dinheiro, e isso faz com que ela seja alvo do cybercriminoso. Nesse caso aí da NBA, foi um servidor de e-mail externo, que foi invadido pela nota que eles publicaram, onde não muitos dados foram vazados, mas ainda assim são dados que deveriam ser adequadamente protegidos. E existem diversos outros exemplos aí, teve um vazamento de quase 40 gigas de dado, de um clube da Europa, já teve ataque de ransomware, então a indústria é muito focada, e infelizmente parece que os responsáveis pelo mantenimento desses ambientes ainda não estão os protegendo adequadamente. Então a gente acaba nos deparando aí com vazamento de dados, que é um dos fatores principais que interessam aos cybercriminosos, acabam com criptografia de ambiente, que é o caso do ransomware, extorsão, os crimes infelizmente vão por diversas vertentes, e é por isso que essa indústria, tão importante para o mundo todo, tem que se dar conta que ela precisa se proteger. Nós vamos falar de acidentes, vou chamar de acidentes, mais graves, esses derrubos mais graves, mas no mínimo a NBA alertou para o caso do uso de phishing, pelo menos por e-mails que devam ter sido copiados, roubados, pelo menos o uso de phishing, que é provavelmente, eu não sei se você pode confirmar ou não, o maior meio, o meio principal de roubo de dados que o pessoal utiliza é o phishing. Aliás, conta um pouco o que é phishing. Exatamente. Bom, basicamente o phishing é uma tentativa de enganar a pessoa que está recebendo, fazendo com que ela acredite em determinada informação. A informação pode ser bastante variada, mas normalmente é alguém se fazendo passar por uma empresa importante, ou sobre um contato importante para aquela empresa que vai ser alvo, e quer que a pessoa siga os procedimentos que ele passar. E sim, o phishing é a forma de entrada nos ambientes mais utilizada pelos criminosos hoje em dia. Existem duas principais, mas o phishing é a mais fácil, digamos assim, a mais acessível, porque ele não exige muitos recursos tecnológicos, apesar de poder dispor disso daí, e tem também as tentativas de exploração de vulnerabilidade. Essas são as duas principais vertentes, sendo o phishing a mais amplamente utilizada aí no mundo todo, e ele acaba que passando pelos mecanismos de proteção convencionais, porque nem sempre ele usa recursos tecnológicos, só se aproveita da boa fé do alvo, e muitas vezes o alvo acaba clicando, acaba fornecendo as informações que o criminoso está querendo. A NBA não divulgou o grupo que fez o ataque, mas a Aswell, que é o time francês, que também sofreu um ataque, divulgou o que foi o No Escape, quem tentou, não, quem invadiu o site, os arquivos do clube, e que hoje efetivamente prejudicou ali nomes como o atleta Tony Parker, que inclusive confirmou que foi lesado, através daquele ataque. Sim, esse era o nome que eu gostaria de me lembrar, obrigado, Aswell, que foi o caso do vazamento de 32 gigas de dados. E nesses dados aí, além das informações pessoais, que já traz problemas com uma série de órgãos regulatórios, como a LGPD aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, ele põe em risco as pessoas que são detentoras daquele dado. Então, nesse vazamento da Aswell, a gente teve aí contrato de jogador envolvendo cifras, documentos pessoais, como passaporte, isso aí abre precedente para uma série de outros ataques, até que os criminosos possam assediar diretamente os detentores desses dados. Por isso que é sempre interessante olhar para a segurança da informação, mesmo numa indústria que não é focada em tecnologia, a indústria do esporte, mas todas as indústrias multibilionárias, como é o caso, precisam se atentar a isso aí. Claro. E já o Houston Rockets, como eu falei lá no caso da NBA, eles divulgaram o ransomware Babook Locker, uma filtragem de 500 gigabytes de informações confidenciais, incluindo contratos, valores, cifras, etc., prazos de jogadores. Esse deve ter sido feroz. Com certeza. E o ransomware é um tipo de ataque que deixa a empresa um pouco refém. O intuito dele é bloquear o acesso às informações, até que a empresa opte por pagar o resgate. Nós, obviamente, recomendamos que o resgate nunca seja pago, porque o pagamento dele permite que aquele grupo consiga atacar outras empresas. Você fomenta, pagando resgate, você fomenta a possibilidade de outros ataques. Então, nós sempre sugerimos que seja pensado na segurança como um investimento antes do ataque acontecer, pra impedir exatamente que esse tipo de caso ocorra. Porque depois que o ambiente está comprometido, as pessoas que cuidam daquele ambiente, se vêem meio que sem saída. Se não tem um aparato tecnológico, se não há um backup, se não há medidas que foram tomadas previamente, muitas vezes as vítimas se veem propensas a pagar o resgate e fomentar aí os próximos ataques. Então, é interessante, principalmente em casos de ransomware, olhar com um pouco mais de cuidado pros meios que ele pode entrar no ambiente e proteger com diversas camadas de segurança todos esses meios sempre que possível. E isso que você falou, me parece que... Parece não. Recentemente, a JBS, nos Estados Unidos, disse que teve um ataque, teve uma invasão e parece que pagaram pra reaviar os dados, voltar ao funcionamento. Quer dizer, que é uma coisa que vocês não recomendam, né? Exato. Inclusive, eu ouvi um caso, não vou citar aqui o nome da empresa, mas em que o resgate foi pago, os dados foram adequadamente devolvidos, porém, ninguém do ambiente tomou medida nenhuma pra solucionar o problema, né? Porque o problema em si não é ter acesso aos dados. É claro que é importante, mas é necessário cuidar pra que aquilo não se repita e essa empresa não cuidou, o mesmo grupo invadiu novamente o ambiente, sequestrou novamente os dados e a empresa, infelizmente, pagou duas vezes pelo resgate. Então, não basta só pagar caso a empresa se veja num beco sem saída e opte por isso, mesmo que nós não recomendemos. Caso ela pague, é necessário tomar medidas pra que aquilo não ocorra de novo, porque certamente o mesmo grupo pode vir a atacar se é que ele vai devolver os dados, né? Porque há essa possibilidade de o pagamento de resgate e a não devolução. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que depois da festa teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é dinheiro parceiro, eu sou o Cicred, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. o Cicred. O Cicred. Seja reforma ou construção Conte e conspira já materiais para construção A melhor escolha para garantir o sucesso De sua obra e Irajá Duas lojas em Ribeirão Acesse Estamos de volta com o segundo bloco Do programa recebendo o Daniel Barbosa Da E7 Empresa especializada em cibersegurança E nós estamos falando um pouco Dos ataques no meio esportivo Importantíssimos E eu, Daniel, agora no começo desse segundo bloco Eu queria lembrar Antes da Copa do Mundo do Brasil em 2014 Teve um aplicativo Falso, naturalmente Para o álbum de figurinhas da Copa É que muita gente baixou Aquele aplicativo do álbum de figurinhas E que o objetivo era escanear os códigos de que o ARC estava dentro daquele dispositivo E causou também um dano enorme Não só à empresa do álbum, mas também às pessoas Sim, esse é um excelente exemplo de phishing Existem diversas formas de abordagem de phishing Mas essa daí é uma excelente onde os criminosos se fizeram passar por um aplicativo Que fazia alguma coisa Nesse caso foi um aplicativo relacionado a jogos em específico Mas poderia ser diversas outras formas E ele sempre se diz fazer algo interessante para aquele nicho específico Para aquelas possíveis vítimas Que na verdade ele pode até parecer fazer o que ele se propõe Mas por trás do formato que ele exibe para a pessoa Ele coleta dados Começa a monitorar tudo o que acontece Monitorando a tela da pessoa Onde ela aplica Que informações ela trafega Então é importante ficar atento também A essa vertente de aplicativos que estão muito em alta Os aplicativos estão muito fáceis de serem desenvolvidos hoje em dia E os criminosos têm pouquíssima dificuldade de adaptá-lo para a necessidade do que tiver no momento Seja um álbum de figurinha da Copa Seja compra de ingresso mais fácil Qualquer tipo de facilidade que eles possam vir a conseguir ofertar mesmo que falsamente Há quase um ano foi registrado um ataque à Ferrari Quer dizer, nesse caso da Ferrari Houve acesso a dados de clientes aí parece que pelo mundo inteiro Dados como CPF, contato, nome completo O que expõe, né? Porque eu imagino que o cliente que possa ter uma Ferrari É um cliente extremamente seletivo É uma coisa delicada Envolve uma série de coisas Eu imagino essa exposição de dados de um cliente do tipo Ferrari O dano que possa causar essas pessoas Sim, são pessoas realmente com um poder aquisitivo bem elevado Mas isso se aplica a qualquer pessoa mesmo Que não tem esse patamar de poder de aquisição Quando se trata de dados Por quê? Provavelmente o público, o comprador de Ferrari Tem mais recursos para ir atrás Para procurar que esse ataque Tem algum tipo de fruto positivo Ou seja, que a empresa que sofreu ataque No caso da Ferrari Tome devidas medidas Tome precauções Para que isso não aconteça mais E às vezes até processar a própria empresa Mas isso pode ser feito por qualquer pessoa Não necessariamente um público desse tipo E os dados podem ser usados Exceto cartão de crédito Aí realmente Quanto maior o poder aquisitivo Mais os criminosos vão conseguir usar Esse cartão de crédito para o mal Mas se os dados de cartão não foram vazados Os criminosos conseguem usar os dados Basicamente da mesma forma E abordar essas vítimas Sabendo que são vítimas Com um alto potencial de consumo Eles podem tentar extrair ainda mais coisas Principalmente recursos financeiros Dessas pessoas Bom, em 2018 Nós tivemos os Jogos Olímpicos de Inverno Na Coreia E o condado de Pienyong Chang Sofreu um cyber ataque Na infraestrutura de TI Chamado de Olympic Destroyer Muitos espectadores foram impedidos De imprimir os seus ingressos Quer dizer, a pessoa compra no ingresso Pela internet Não consegue imprimir Pode Imagina a dor de cabeça Que isso dá para uma pessoa Os Estados Unidos E a Inglaterra Denunciaram o grupo Sandworm Em relação a esse ataque Esse grupo já tinha sido Denunciado na campanha eleitoral Do presidente da França Macron Daquele blackout Na eletricidade da Ucrânia Que tinha acontecido Quer dizer E ainda Além de Não deixar imprimir Os ingressos Para os Jogos Olímpicos de Inverno Na Coreia do Sul Tiraram drones Do ar E informaram Que isso Estava acontecendo Por um provável Conflito entre Coreia Do Norte e China O que é um absurdo É impossível Um conflito Entre Coreia Do Norte e China Quer dizer A coisa é extensa Num ataque só Esse é um excelente exemplo De quão amplo É o poder de ataque De grupos cybercriminosos Não todos Obviamente Mas eles podem atacar Diversas vertentes Desde bloqueio De um ingresso Que já é muito caro Para algumas pessoas Que frequentam Já é um valor elevado Até manipulação De tráfego aéreo De drone Então É interessante sim A gente ter sempre em mente Como abrangente Esses cybercriminosos Podem ser Um ataque A uma infraestrutura crítica Como foi o caso De abastecimento De energia elétrica Num país Que necessita De calefação Então É interessante Ter sempre em mente Que os cybercriminosos Esse handshake Que eu comentei Que ao pagar o resgate Você pode fomentar Outros ataques De handshake Você pode fomentar Também Esse tipo De abordagem Porque um grupo Pode atacar Diversas frentes Não necessariamente Só abordagem Empresas De um determinado nicho Abordagem Ao usuário final Eles podem sim Fazer ataques Entre países Podem impedir Que pessoas Têm acesso A recursos De infraestrutura crítica Como o caso Da energia elétrica Então É interessante sim A gente sempre Ter isso daí em mente E os Jogos Olímpicos De Tóquio Também sofreram Porque os Jogos Eram para ter sido Realizados em 2020 Por conta da pandemia Acabou Do coronavírus Acabou sendo realizado Em 2021 Ainda sobre Sob um monte De proteções Etc Mas vazou Também Dados Através Do GRU É o chamado Grupo Que invadiu Usando a mesma Estratégia De Piong O nome Esqueci Pieng Piong Chang É duro falar Coreano Piong Chang Mas o telespectador Vai me perdoar Mas eles Eles pegaram Os dados E mandaram E-mails Como se fossem Mensagens oficiais Do Comitê Olímpico Japonês E muita gente Entra em cima Dessas mensagens E acaba sofrendo Fraudes incríveis Sim Uma das técnicas Que os criminosos Usam É exatamente essa É ter dados Válidos Da pessoa Ou seja Como se Fosse realmente Uma empresa Que possui os dados Dessa pessoa Que está entrando em contato Então ele faz Uma validação simples Por exemplo Fala Boa tarde Fulano Portador Do documento Tal Temos aqui Uma oferta Para você Para assistir Determinado jogo Ou para conseguir Imprimir o seu ingresso As vertentes São distintas Mas eles vão Por esse caminho E a pessoa Acaba acreditando Porque Quem que vai ter Meu dado Boa parte das pessoas Não se dá conta Que milhares de dados Já foram vazados No mundo todo Então Vê isso daí Com bastante carinho Sempre desconfiar Daquilo que se recebe De forma passiva É essencial Para não cair Nesses golpes De ficha E a Agência Mundial Anti-Doping Que também sofreu Uma invasão Em 2016 E as pessoas Perguntam O que vai fazer Com os dados Da Agência Mundial Anti-Doping É bom o telespectador Saber Que existe uma lista De medicamentos Que são proibidos De uso Pelos atletas Durante competições Porém Essa lista Ela pode ser autorizada Alguma coisa Mediante Uma comprovação Da necessidade Desse uso De atletas E ali você tinha Nomes Como as irmãs Vênus E Serena Williams Você tinha A super campeã Simone Biles Dos Estados Unidos Que faziam uso De alguma medicação E que acabaram Tendo essa condição Divulgada Ao público Por conta Desse vazamento Sim É importante também Salientar Que existem Dois tipos De dados O dado pessoal Que são as informações Basicamente cadastrais De uma pessoa E os dados sensíveis Que são aqueles tipos De dados Que permitem Qualquer tipo De discriminação Então por exemplo Que remédios A pessoa toma Orientação sexual Etnia E diversas outras Características Mais pessoais São considerados Dados sensíveis Pelas leis De proteção De dados Ao redor do mundo No Brasil A lei geral De proteção De dados Você faz Uma distinção Bem específica Sobre isso E a não proteção Desses dados Sensíveis É ainda mais Prejudicial Lembrando que Todas as Leis de proteção Tem multas Altíssimas Chegam Nas cifras De milhões E é por isso Que todas as indústrias Precisam se preocupar Com isso Porque todas elas Manipulam Esse tipo de dado Não necessariamente Dado sensível Mas dados cadastrais Então É preciso Proteção Em todas as Vertentes Que envolvem O tráfego O armazenamento E uso Desse tipo de dado De todas as pessoas E Pelos dados Que eu pude ver Aqui China é o país Que mais Comete Esse tipo De crime Cibernético Seguido Pela Rússia E nesse caso Da agência Mundial Antidoping Foi o grupo Russo Fancy Bears Quem cometeu Isso E depois A própria Atleta Simone Biles Anunciou Que tinha tomado Medicamento Para transtorno De déficit De atenção E hiperatividade Por muito tempo E isso provavelmente Iria constar Num exame Antidoping dela Porém ela não Seria punida Caso fosse pega É um perigo enorme Daniel Nós estamos indo Para o final Do programa A pergunta é Qual é o conselho Para dar Para as pessoas Que a gente Está cansado de falar Mas Não Acessar Link Site Nada Que você não conheça Que você não tem informação Isso Toma cuidado Com tudo Que você recebe De forma passiva Ou seja Que você não solicitou Para receber Aquele tipo de informação Seja promoção Seja algum alerta Informando Algum tipo de dívida Alguma necessidade De regularização Cuidado Com qualquer coisa Que você receba De forma passiva Porque é a forma Que os criminosos Usam Principal Para abordar As suas vítimas Proteja todos Os seus dispositivos Isso serve Tanto para as pessoas Quanto para a indústria Do esporte Proteja servidores Proteja Smartphones Eventuais notebooks Computadores Com um software De proteção adequado Que trabalhe Olhando para diversas Camadas de proteção Para impedir Que um ataque Eventual Seja Barrado Em algum Desses níveis De proteção Sempre que possível Apelete duplo Fator de autenticação E deixe sempre Os softwares Atualizados Essa parte Da atualização Do software É imprescindível Porque como eu disse Existem duas vertentes Principais O phishing Para abordagem As pessoas E a exploração De vulnerabilidade A atualização Do software Impede Que a exploração De vulnerabilidade Aconteça De forma mais fácil E claro Sempre citando A conscientização Todos os ambientes Precisam ter ciência De que eles podem sim Ser alvo Podem sim Ser comprometidos E eles sim Têm Troféus valiosos Para os criminosos Que os criminosos Vão buscar Dentro desse ambiente Então é necessário Sim proteger a todos Eu quero agradecer Ao Daniel Barbosa Da E7 Empresa Que trabalha Nessa prevenção De ataques Cibernéticos E segurança Para todo mundo Em mais de 180 países Obrigado Pelos seus conselhos Oportunamente A gente procura você De novo Para novos detalhes Obrigado Daniel Obrigado Edmo Até mais Pessoal Semana que vem A gente está de volta Até lá Programa Diálogo Com Edmo Bernardes Apoio Associação Comercial E Industrial De Ribeirão Preto Valorize o Perto Valorize o Próximo Valorap BPO Auditoria Consultoria E Tecnologia Moosecake Conheça o Pinot By Moosecake English in Company No Need to Go Anywhere Irajá Materiais Para Construção Duas Lojas Em Ribeirão E Cicred Gente Que Coopera Cresce Música 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 Música